Na página 7, nós temos pensar para entender. Nós já falamos que é necessário pensar para entender o mundo, para entender as coisas que nós vemos todos os dias. Seus pensamentos podem ajudar você em diversas situações, afinal existem diferentes maneiras de se pensar. Uma delas é pensar para entender o mundo à sua volta. Quando você pensa sobre aquilo que percebe, sua mente vai organizando essas informações. Então, você começa a entender como as coisas são e por que elas são desse jeito. Então, nós sabemos que para pensar é necessário usarmos a cabecinha, não é mesmo? Para fazermos contas de matemática, para montarmos um robô usando as pecinhas de Lego. E esses pensamentos podem ser divertidos, eles podem ser tristes, eles podem imaginar, não é mesmo? E será que os pensamentos podem ser confusos? Vamos refletir? Página 10, conectando com. Você se sentiria confuso em um lugar onde tudo fosse ao contrário do que você conhece? Os versos do poema a seguir falam de um lugar assim. Então, vocês vão observar que nós temos na página 8 e 9 este poema. Ficção científica. Depois de uma viagem pelo espaço sideral, o astronauta chegou ao seu destino final. Um planeta diferente, cujo em cima estava embaixo e o atrás ficava na frente. Um planeta tão estranho que a sujeira era limpa e a água tomava banho. Olha só. Um planeta mesmo louco, onde o muito era nada e o tudo muito pouco. Um planeta dos mais raros, o seu ouro era de graça, o lixo custava caro. O astronauta não gostou e foi-se embora. Quando pensou estar muito longe, viu-se outra vez chegando. Num planeta onde, aliás, o embaixo ficava em cima e a frente ficava por trás. Um poema de José Paz, né? Uma ficção científica. Vamos falar sobre algumas perguntas. Você imagina por que o astronauta não gostou do planeta que ele visitou? Ele disse que o planeta era estranho, que ele era diferente, onde as coisas eram ao contrário. Tudo ao contrário. Você teria gostado desse planeta? Por quê? Será que seria interessante observar as coisas ao contrário? Como você se sentiria confuso nesse planeta? Por quê? Será que nós ficaríamos confusos? Pois o lixo custa caro, ouro é de graça, a água toma banho e o lixo é limpo. Como é se sentir confuso? Por quê? Se sentir confuso, às vezes, pode ser que você não entenda algo que está vendo, ouvindo, né? E você tem que reorganizar o seu pensamento para compreender. Então, vocês podem usar uma folha ou o próprio caderno e desenhar algo que vocês já tenham visto ou feito, ouvido, que pode ter deixado vocês confusos. Então, vocês tem que來到. . . .